Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a bolada que o Palmeiras pode receber por dois jogadores e também o Danilo, que faz parte disso daí, que está sendo sondado por clube inglês e francês, é isso mesmo. Aperta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, roda a vinheta! Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui, já fortalece com o seu like, a inscrição e o sininho, se puderem, para estar sempre atualizado das melhores notícias, beleza? Pessoal, é o seguinte, essa semana já começou a circular muito sobre o Endre e principalmente que o Barcelona estaria em cima já para fazer uma proposta. E uma das propostas que iria acontecer, eu comentei com vocês, mas não trouxe muitos valores, que pode chegar a 281 milhões de reais. E principalmente, cara, olha só, eles vão querer vender isso e parcelar em três vezes, eu até entendo, ainda mais pela situação que o Barcelona anda passando nos últimos tempos, nos últimos meses, mas não é um clube pobre, gente, pode garantir, não é um clube pobre, é um clube que é um dos que mais vendem camisa no mundo, está passando por uma fase difícil por gente, por pessoas que administrou o clube errado. Mas, mas, a gente não pode esquecer, é um gigante europeu, que vende, que ganha, faz lucro, sabe? Faz muita grana, tem muito lucro, isso daí é inevitável. Agora, uma das coisas que eles vão querer fazer é o menino ganhar uma, o Palmeiras na realidade, né? Ganhar uma bolada quando ele subir, aí depois outra bolada e depois outra quando ele for em definitivo para o Barcelona. É uma boa, né? Porque isso daí garante a segurança do Palmeiras com o jogador, enquanto o Palmeiras não passar por essas fases, o jogador ainda é do Palmeiras, melhor ainda. Já pensou pagar e perder um moleque e ele for realmente bom? É o que eu falo para vocês, a base, ela é complicada, é difícil de você trabalhar com a base, porque você tem ali muitos moleques que jogam bem e depois não vingam. Você tem alguns, alguns, a menoria mesmo, que acabam vingando. O Palmeiras tem uma mudança muito grande na base, aí hoje isso funciona. Maravilha, vamos apostar nisso, vamos pensar que é assim. Mas a gente sabe, que nem eu trouxe o caso outro dia do Lulinha lá, dos Gambás, que o cara, ele realmente acabou não sendo, não vingou no time principal, né? Rodou o mundo aí, não jogou em nenhum lugar. Era uma grande enganação. Mas eu acho que assim, o Barcelona consegue ter uma segurança e o Palmeiras consegue ter uma segurança e vai ganhando por partes. Não tem problema nenhum, gente, não tem problema nenhum. A melhor oferta for a do Barcelona e eles pagando por partes, a gente vai estar sempre com uma grana entrando no verdão. E é isso que importa na realidade, né? Por isso que eu falo que eu acho que é uma boa negociação e os caras em cima vão conseguir contratá-lo. Lembrando que isso daí é depois dos 16 anos. O menino completa 16 anos em junho. Antes disso, não tem nada. Não tem nada do menino. Só aquela sondagem do Flamengo em cima dele. Pessoal, agora, dando sequência, fortalece com o seu like, a inscrição e o sininho, tá? Dá essa moral. Vamos falar sobre o Danilo. O Danilo, ele andou recebendo umas sondagens e é o seguinte. A gente tem do Arsenal, do Lille e do Monaco. Do Monaco. É isso mesmo, pessoal. Então, o Danilo que eu acho que... Se fosse pra escolher, é óbvio que eu ia escolher o Arsenal, né? Pra jogar na Inglaterra, que é um futebol bem mais competitivo. Da hora, show de bola. Agora, precisa ver o que ele realmente quer. A proposta, ela tá gerando em torno de 125 milhões de reais. Muita gente fala, é, 20 milhões de euros é pouco. Gente, muito jogador na Europa bom é contratado por 20 milhões, por 15 milhões de euros. Isso aí é super normal. O pessoal tá com essa cabeça que qualquer 20, 15, 25 milhões de euros é pouco. Mas não é pouco. É muito dinheiro. Eles sabem realmente a conversão que acontece quando isso vira real. Eles sabem muito bem. Eles não vão pagar mais do que isso. A multa hoje do Danilo é em torno de 100 milhões. O que chegaria... 100 milhões de euros, né? O que chegaria a 666 milhões de reais. É muita grana. É muita grana. Só que a multa é pra segurar o jogador, principalmente, pra clube brasileiro. Não pra clube gringo. Então, o jogador aí, de alguma forma, ele vai poder aí... Ele pode ser sondado e pode sair. A questão é, ele sai antes do Mundial? Aseguraram que não. Que ele não sai antes do Mundial. Que ele fica até o Mundial. E depois do Mundial, o Palmeiras pode negociá-lo. Minha opinião. O Danilo é um cara que tem que ser vendido o quanto antes. Porque é o que tá chegando mais ofertas, mais propostas. O Palmeiras tá precisando da grana. A gente tá percebendo isso pelo que a Leila fala. Então, é o cara que precisa sair. O Palmeiras realizando a venda desse garoto, Provavelmente já alivie muito, muito, aí o problema financeiro, né? Que a Leila diz. Eu tô trabalhando com problema financeiro. Eu tô trabalhando com caixa quebrado. Porque o que ela fala é, qualquer jogador aí, ela vira e fala, Não vamos contratar. Não podemos contratar. É isso. É complicado, né? Então, eu tô trabalhando dessa forma. Do que ela tá falando. Ela tá falando isso. O problema é esse. O problema é esse. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, audiência. Não esquece de fortalecer com o like. Mais tarde, a gente retorna com informações. Fiquem com Deus, avante palestra, falhou!